O que mais que salve seja, eu bato portugou, com a mãe que colou a lenteia. Estraula, cai o foguete, vai, vai. Já se fiquem todos queimados, não há ninguém que baile mais bem Que as meninas da Ribeira do Sado. As meninas da Ribeira do Sado é quem? Lá na batalha com as unhas dos pés. As meninas da Ribeira do Sado com a maça venda Em cada parte da batalha do meu. Não sei assim. Era um daqueles dias bem chorados Em que sobra todas as cabeças E as meninas viram que estava apanhado E disseram nunca mais carabariças Fazer o treino de uma bailar com o pão Um dia até fosse atrás de um pés Mas que foi? Mandeiras irem dar banho ao meio canário E bateu as pontas com o doce do ovo. Estraula, não vai o foguete, vai, vai. A remita fica todo queimado, vai. Que vai mais bem. As meninas da Ribeira do Sado. As meninas da Ribeira do Sado é quem? Lá na batalha com as unhas dos pés. As meninas da Ribeira do Sado são como as ordeiras. Tem que ir na batalha, só tá dando a sol. Oito! Tem que ir na batalha, tem que ir na batalha, tem que ir na batalha, tem que ir na batalha. É um espetáculo, vem a panela. Fica uma coisa, né?